Boa tarde, hoje a gente está iniciando a reunião do GeoGebra UFC, do grupo GeoGebra UFC. Eu tenho que falar uma coisa para vocês, eu falei com o Luciano hoje, ele que faz as edições do vídeo, junto com uma aluna que é a Daniele. Daniele está agora escrevendo o TCC dela, e o Luciano ficou com essa obrigação, mas eu não sabia que ele tinha ficado adoecido esses dias. Então ele vai colocar em dia todas as gravações dos vídeos, inclusive os dois vídeos que estão faltando nesse grupo. Então o Luciano vai colocar isso à disposição da gente, se possível, nessa próxima semana. Eu peço desculpa a vocês pelas dificuldades que a gente teve com respeito ao vídeo. E hoje, por incrível que pareça, eu estou sem internet aqui em casa, estou só no celular. Então eu vou passar já a palavra para o Fredson, para poder inclusive economizar aqui um pouquinho. Então Fredson, fica à vontade. Pronto, professor. Então vamos lá. Então assim, pessoal, boa tarde. Nós vamos mostrar aqui um pouquinho do GeoGebra, certo? Já que eu não tenho assim, no momento, o conhecimento muito aprofundado da ferramenta, né? Mas a gente vai tentar mostrar aqui algumas ferramentas, alguns comandos, e justificar o porquê, inclusive, de eu estar aqui no grupo, né? Então assim, de forma bem simples, viu professor? Não foi assim nada muito formal, mas eu gostaria de saudar a pessoa do professor Rogério, que é o meu orientador do mestrado em tecnologia, né? Que eu estou no primeiro semestre. Bem como a professora Mazé, né? A líder do grupo Getercoa, do qual eu faço parte, tenho muito carinho, muito respeito por todos. Inclusive o Arnaldo e o João Neto também fazem parte, né? E assim, a ideia de trabalhar com o GeoGebra, como tudo na vida, surge da necessidade, né? Então assim, eu trabalho com a formação de professores, e enquanto formador e também professor, eu vivenciei a dificuldade dos alunos, do talcante, a formulação de alguns conceitos, né? A consolidação de descritores, né? Que está, inclusive, sendo deixado um pouco de lado, já que a BNCC agora só fala em competências, e o DCRC em habilidades, né? Então, ficou um pouco de lado. E a dificuldade do conteúdo, né? Especificamente de geometria espacial, gera muita dúvida para os nossos alunos, muita dificuldade. O aluno visualizar em um livro uma figura de um retângulo, uma figura plana, e ao lado, por exemplo, um dodecaedro, mas na mesma proporção, vamos dizer assim, não fica difícil para ele entender qual delas é espacial ou ter a real noção de ser espacial, né? Então, eu trabalhei com material concreto, professor, construção de sólidos, certo? Mas aí, os professores sempre recuavam um pouco, por conta da dificuldade e habilidade em construir, e aí eles queriam sempre se manter naquela chamada zona de conforto, né? Mas aí, como muito bem já disse a professora Mazé, nós temos que tirar esses professores da zona de conforto, né? Então, eu insisti com a ideia de tentar proporcionar ferramentas, né? Que pudesse auxiliar nesse processo de ensino e aprendizagem. Então, aqui o nosso foco maior, nesse momento, seria falar da geometria espacial, no contexto do Fundamental 2 e também do ensino médio, né? É claro que poderemos dar outros direcionamentos. Então, assim, a ideia do Geogéber surgiu justamente com a seleção do mestrado em tecnologia, que eu sou amante dessa questão da construção geométrica, e eu também sou fascinado pela realidade virtual e aumentada, né? Só que, quando se fala em realidade aumentada, o empecilho de todos os aplicativos, software, etc., ser pago, ter uma licença. E aí, quando vai para gastar, o professor não quer. O município não tem recurso. E aí, começam-se várias e várias histórias ou desculpas, e o processo não acontece, né? Então, eu fui para o Geogéber, que eu já conheci um pouco, e por incrível que pareça, na minha realidade aqui do Vale do Jaguaribe, que eu trabalho com formação de muitos professores, inclusive professores do ensino médio, não se comentam no Geogéber, não é uma ferramenta tão importante. Então, eu resolvi trabalhar com ele e, no contexto da pandemia, aliar aos smartphones, porque, digamos assim, é a ferramenta que está mantendo a educação, pelo menos na nossa região aqui do Vale, as famílias não têm computadores, notebooks, então, o ensino, as crianças estão realmente estudando com os smartphones. E aí, eu aliei as duas ferramentas e eu consegui descobrir que é possível trabalhar com o Geogéber em realidade aumentada nos smartphones. Então, a gente vai mostrar aqui um pouquinho sobre o Geogéber no computador, né? E depois eu vou mostrar a nossa versão, né? A nossa ideia de trabalhar com o Geogéber no smartphone para poder chegar à realidade aumentada. Então, pedi licença aqui para apresentar a minha tela, professor. Só um momento aqui, ó. Geogéber. Só um momento. Apareceu aí, professor? Sim. Pronto. Então, aqui, sem mais detalhes com relação ao Geogéber, né? Que os meninos já colocaram muito bem. Inclusive, qualquer dificuldade, eu vou pedir ajuda aí aos universitários, né? O João Neto e o Arnaldo. Mas, a gente vai mostrar aqui algumas ferramentas básicas, que é a nossa ideia, né? Enquanto trabalhar com o Geogéber. Então, aqui nós temos a janela de visualização, né? Normal. A janela de álgebra. E, como eu pretendo trabalhar com a geometria espacial, a gente precisa fazer aparecer, aqui no Geogéber, a tela de visualização 3D, né? Então, é só a gente vir aqui para exibir. Aqui eu tenho a janela de álgebra, aqui eu posso ocultar, né? A janela de visualização 2D. E, no nosso caso, nós queremos a janela de visualização 3D. Aqui eu posso, clicando com o direito, eu posso visualizar os eixos, né? Posso também as malhas. Eu acho que até aqui não é nenhuma novidade, tá bom? Mas, no caso, eu vou apontar as malhas. A gente pode girar esse plano, né? Dando vida a esse plano. E, para a gente fazer as construções, no caso de alguns sólidos geométricos, porque o aluno tem dificuldade em consolidar essa ideia do sólido, né? Vendo somente no papel, principalmente nesse contexto, né? O professor não pode levar algo concreto para a sala de aula propriamente dita. Então, acaba se apegando à imagem, né? No livro didático, ou imagem em um slide. E, para o aluno, aquelas imagens não teriam essa ideia de ter, de possuir uma outra dimensão que não fosse a da figura plana. Tá certo? Por incrível que pareça, mas, para a criança que está iniciando, né? O para o aluno de fundamental 2 ainda é complicado. Certo? Então, assim, nós podemos aqui inserir, tipo, dois pontos, certo? No nosso plano. E aí, eu posso construir alguns sólidos bem comuns, né? Por exemplo, eu posso aqui construir um cubo ou chamado hexaedro, né? Que é uma figura muito comum. Vou aqui omitir os eixos. É uma figura muito comum, né? Para a geometria espacial, para as avaliações externas, né? Para as Olimpíadas. É comum a gente encontrar questões onde se tenha o cubo, né? Ou hexaedro e a associação com a sua planificação. E, por incrível que pareça, os nossos alunos sentem muita dificuldade com relação a isso. Então, eu acredito que o GeoGebra facilita demais, né? Esse trabalho e essa consolidação de conceitos. Então, aqui, o aluno consegue visualizar esse cubo, né? Perceber que ele não tem somente uma dimensão. Ele não é somente o quadrado, tipo, essa visão aqui, ó. Bom, então, é um quadrado, né? Mas, aqui, a gente consegue movimentá-lo e provar que não é um quadrado. Tem o formato de uma caixa, tá certo? E, com relação à planificação, que eles têm dificuldade também em identificar e entender. A gente pode vir aqui, né? Na ferramenta planificação. Quando clica sobre o cubo, né? A gente consegue aí ver a planificação do mesmo. A gente pode diminuir o tamanho dele, né? Bem como aumentar. Então, é uma ferramenta interativa, né? Muito dinâmica, certo? E, provavelmente, facilita aí a visualização dos nossos alunos e a exploração dos conceitos. Aí, vai caber ao professor o seu direcionamento, né? E ele detalhar cada parte. Quando a gente gera a figura, automaticamente gera o controle deslizante, né? Se eu quiser, eu posso ocultá-lo. Mas, no caso, eu quero aqui movimentar esse controle para dar vida e formar essa figura, né? O aluno vê isso aqui, eu acredito que seja algo extraordinário e muito importante para ele. Na consolidação desses conceitos. Eu posso ocultar o cubo e deixar somente a planificação e mostrar para o meu aluno que esta planificação dá origem a este cubo, certo? E, se eu preferir também, eu posso, além dessa planificação, eu posso também mudar a cor, né? Caso seja o meu objetivo. Eu posso vir aqui nas propriedades e mudar a cor da planificação para destacar do sólido, né? A gosto. E aí, o aluno perceber que a planificação de uma cor verde, ela vai dar origem a esta figura, tá bom? Eu posso também clicar com o direito sobre o meu controle deslizante e dar vida, né? Ou automaticamente, esse processo acontecer. Então, para nós que já somos maiores, talvez seja algo bem simples, mas para o nosso aluno, esta observação, com certeza, é de grande importância. E aí, com relação à física, né? Nós precisamos amadurecer as ideias, como bem disse o professor Afrânio. Nós somos os pioneiros e vamos descobrir como utilizar essa ferramenta na nossa física, né? Então, aqui é uma ideia no que se refere ao sólido, né? E à planificação. E aí, cabe a exploração dele, né? Detalhadamente, de acordo com o objetivo formulado pelo professor. Então, aqui nós temos um cubo, né? Também chamado de hexaedro. Quando fala-se em hexaedro, a gente lembra os sólidos de Platão, né? Que ainda é mais complicado visualizar. Por exemplo, um dodecaedro. É muito complicado para uma criança ou um jovem, até o aluno do ensino médio, entender que um dodecaedro é formado por 12 faces, né? Então, é muito complicado para ele entender isso. Porém, com a utilização do GeoGebra, né? A gente pode utilizar aqui na caixa de entrada. Por que eu vou utilizar a caixa de entrada? Porque nessa ferramenta aqui, nós temos uma limitação com relação aos sólidos platônicos, né? Então, a gente vem aqui na parte de baixo, na caixa de entrada. A gente digita, no caso, dodecaedro. Odecaedro. Clica nele. Cita os dois pontos, né? Eu criei dois pontos, no caso, o ponto A e B. Vou colocar aqui o ponto A e B. E quando a gente faz isso, o dodecaedro aparece como um passe de mágica, né? E aí, a gente pode diminuir o seu tamanho, né? Ou aumentar sem nem um problema. Tá certo? E no que se refere à sua planificação, eu posso vir novamente aqui na ferramenta que tem a pirâmide, né? E buscar a planificação. Quando eu clico sobre ela, ou sobre o sólido, a planificação aparece. E aí, a gente pode movimentar também em todos os sentidos, certo? Para poder observar essas faces detalhadamente. Algo assim extraordinário. Como está tudo da mesma cor, eu posso utilizar cores diferentes, né? Se eu quiser mudar aqui a cor do sólido, é só clicar com o direito e eu posso escolher a cor desejada. Vou colocar aqui um azulzinho claro, pronto. E aí, nós temos aqui a diferenciação. E aí, com o controle deslizante, a gente consegue perceber a formação desse polígono, né? E o aluno conseguir, na prática, visualizar que este sólido, ele possui 12 faces. Não é o professor que está dizendo de forma teórica. O professor está dizendo, está mostrando e poderá conferir com o aluno, né? Que este sólido, realmente, ele possui 12 faces, né? E aí, ele pode explorar suas arestas, os seus vestes, de forma mais tranquila, lógica e real, né? Para que o aluno possa entender. Então, aqui, nós temos dois importantes sólidos, né? E vai aí, eu acredito, facilitar o processo de ensino e aprendizagem dos nossos alunos. E, a partir dessa imagem, também poderá se resolver uma diversidade de questões. Eu não trouxe diretamente questões, porque o meu objetivo de início, né? Eu falei com o professor, algo mais simples, era mostrar somente algumas ferramentas, mas que, posteriormente, será direcionada para alguns fins, né? Então, qualquer outro sólido que eu queira produzir, no que se refere aos sólidos platônicos, é só eu seguir o mesmo caminho, né? Venho aqui, seleciono dois pontos, tudo parte do princípio de ter dois pontos, né? Venho aqui na ferramenta de entrada. Se eu quiser, o famoso, ir pós-aedo, né? Que ainda é mais complicado, certo? Para a criança entender isso aí. Eu já trabalhei com uma oficina, formando, construindo, com material concreto, certo? Fez uma oficina com professores, mas, por incrível que pareça, nenhum deles quis tentar construir o Todecaedo. Moral da história, sobrou para mim, né? Então, assim, aqui, de forma bem prática e rápida, a gente consegue formular. Eu vou aqui, inclusive, tirar o plano, para que a gente possa movimentá-lo em ambos os sentidos, né? E aí, visualizar todas as suas faces e perceber que ele é um sólido, né? Não é somente aquela imagem no papel que transparece a ideia de ser uma figura geométrica plana, né? Então, no tocante à sua planificação, a gente vem aqui na pirâmide, seleciona a planificação e clica sobre o danadinho aqui, e aí aparece essa coisa linda e maravilhosa, que é o sólido com a sua planificação, né? Aqui, facilmente, pode-se contar face a face, se for a dúvida do aluno, né? E perceber que todas essas faces vai dar origem, vai dar origem ao famoso icosaedro, né? Que é formado por 20 faces. Então, a gente costuma muito ver o professor trabalhar em geometria, eu já vi muitos, vários colegas fazer isso, trabalhar na perspectiva da memorização. Qual é o sólido que possui 20 faces? Aí o menino dizer que é o icosaedro. E a visualização em si fica a mera foto no papel, né? Que para o aluno é aquela ideia da figura geométrica plana. Então, quando encontramos uma prova de avaliação externa, de Olimpíada de Matemática, tipo a UBMEP, né? O meu amigo Arnaldo aí vai trabalhar. Então, esse aluno é bem pouco provável que ele tenha condições de responder, né? Claro que eu não estou generalizando, mas alguns sentirão dificuldade em responder por conta dos conceitos que ele não conseguiu conservar. Então, o professor precisa fazer essa mediação, né? Como bem coloca aí o vibrócio, fazer essa mediação para que o aluno consiga realmente conservar esses conceitos e aplicar na resolução de problemas no seu cotidiano, certo? Então, esta é a parte inicial, né? Eu acho que não precisa construir todos os sólidos. Aqui foram somente alguns para a gente ter a ideia que funciona, né? Que realmente funciona. e agora mostrar, né, para vocês como é que é trabalhar com esses sólidos geométricos, né? Com os smartphones e na perspectiva da realidade aumentada. Então, eu vou minimizar aqui. Então, como trabalhar com os nossos smartphones, principalmente nessa circunstância de pandemia, né? Então, por que os smartphones? Porque os alunos adoram, né? Estão habituados a lidar com os mesmos. Mas aí, nesse contexto, como fazer isso? Pelo WhatsApp? Não é possível. Então, nós temos vários aplicativos que permitem transmitir o celular para a tela do notebook ou vice-versa, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou transmitir a tela do meu celular, do meu smartphone para a nossa apresentação aqui. Aí eu vou parar a minha apresentação, por enquanto, do GeoGebra. e vou fazer aqui a conexão só um momento, pessoal. Fazer a conexão do celular com o computador para a gente ver como é que funciona as construções que eu fiz agora no smartphone. Só demorazinha aqui da tecnologia ligar. Fred? Diga. Sabia que eu vi uma vez? Achei muito bacana. Eu já fiz isso na sala de aula, mas com origami, certo? Produzi um calendário anual com os alunos com o Dodecaedro. A gente produzia o Dodecaedro e depois a gente fez a planificação dele e a gente colocou um mês do ano com o calendáriozinho, imprimiu o calendário e colocou em cada face do Dodecaedro, colocou um um calendário do mês. Os alunos acharam muito bacana isso. E no GeoGebra, eu acho que fica mais legal ainda, porque você constrói com os alunos a planificação dele, né? e imprime já com... já vai... já faz a impressão já com... com tudo, né? Depois é só a gente ir lá na sala e fechar a figura com os alunos. Fica legal. Pronto. Valeu, Arnaldo. Meu amigo, eu já trabalhei também várias perspectivas. Eu já trabalhei com canudinhos, né? formando polígios, né? Trabalhei com massa de modelar e palitinhas. Fiz alguns aulões, foi bem bacana, né? E agora, nesse contexto, né? Nós estamos nos socorrendo da tecnologia e inovando, né? Para a aprendizagem. Mas é isso aí, Arnaldo. Valeu pela sua contribuição. Então, pessoal, eu vou apresentar aqui novamente a minha tela, né? E aqui agora, nós temos o meu celular no computador de vocês. Está visível? Tá. Pronto. Esse é o meu rapazinho aí, né? Pronto. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o meu smartphone, né? Que aparece aí para vocês de uma forma limitada. A imagem aparece um pouco menor, né? Se eu tentar girar aqui, certo? Vai aparecer maior. Mas fica mais complicado para mim para mim digitar. Mas vai dar certo. Deixa eu voltar aqui. Então, bem. O que nós temos aqui? É um smartphone com a versão do GeoGebra para smartphone, uma versão gratuita, que esse é o fator, assim, que eu vejo mais relevante do GeoGebra, é o fato de ser gratuito. Ou seja, não tem nenhum empecilho para se trabalhar, tanto no computador como no smartphone, né? Qualquer um de nós podemos baixar gratuitamente na comunidade mundial, com muita coisa boa para a gente prestigiar, né? Então, bem. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer aquelas construções, né? Aqui eu tenho o GeoGebra na versão, assim, um pouco diferenciada, porque é no smartphone. Eu já ia pegar no mouse aqui do notebook. Então, aqui, o que nós podemos fazer? Nós temos as configurações. eu posso selecionar aqui abaixo, eu posso tirar, ocultar os eixos, né? Posso incluir os eixos, posso excluir o plano, eu incluí o plano, a questão das malhas, né? Vou deixar somente o plano. Então, bem, eu tenho aqui as ferramentas gráficas, certo? Ponto, seleção, pirâmide, cubo, certo? Tem um monte de ferramentas que a gente pode explorar. Segmento de reta, semirreta, reta, polígonos, diversas construções, certo? Que a gente pode construir com esse aparelho. Mas o nosso intuito, no momento, é construir alguns sólidos geométricos, né? Como eu coloquei. Então, a gente pode construir, por exemplo, vamos começar com uma, com o ExaEdo, né, mesmo, que é bem mais simples e mais prático. Então, nós vamos aqui selecionar dois pontos do nosso smartphone, né? E aí, a gente procura aqui o íconezinho do cubo, né? E aí, é só clicar sobre os dois pontos e o nosso cubo está formado, né? É complicado porque eu estou olhando aqui para o celular e olhando para o computador ao mesmo tempo. Pronto. Então, aqui nós temos o nosso, o nosso, nosso cubo, certo? Posso ampliá-lo facilmente, posso aumentar facilmente, né? Perdão, deixa eu construir novamente que tinha um ponto a mais. Pronto. Então, aqui a gente pode fazer qualquer movimento que você venha a querer realizar, tá certo? Mas, para isso, com relação à planificação, deixa eu mudar aqui a posição dele. Com relação à planificação, pronto, acho que fica mais visível. Tranquilo. A gente vem aqui na baixa de planificação, clicou no cubo, né? E a planificação aparece. E aí, a gente pode fazer aquele mesmo movimento, né, que a gente faz no notebook ou no computador, rotacionar em todos os sentidos, né? A questão da planificação animar, mas eu posso vir aqui nas ferramentas de entrada e observar o controle deslizante. Inclusive, eu posso animar, né, para que ele se forme, o ganho de vida, né, a formação e a desconstrução, vamos dizer assim, do cubo, né? Mas, visualizando a planificação, todos os seus elementos, vertes, faces, arestas, tá certo? E eu posso fazer isso com, além do cubo, também com o solo de Platão, né, que são as figuras que exigem mais dos nossos alunos, né? E a gente precisa aí, justamente, trabalhar na consolidação dessas competências, né, e habilidades. Então, aqui você pode movimentar somente com o dedo, sobre o smartphone, da forma como bem desejar. Então, fácil de trabalhar, não existe, eu acredito que não existe empecilho, né, para fazer esse trabalho, e quem ganha com isso é a aprendizagem dos nossos alunos. Certo? Então, agora, depois do hexa-edro, vamos, vamos, é, construir o dodeca-edro, né? O dodeca-edro é bem legal, vamos construir o dodeca-edro. Então, vamos aqui, construir uma outra figura. Então, nós vamos voltar lá para o início, vamos retirar aqui, ocultar os eixos, fechar somente o plano, vamos novamente criar dois pontos, e sobre esses dois pontos, vamos lá na ferramenta de entrada, né, que é essa calculadorazinha, aqui no sinal de mais, ajuda, e aí a gente digita o nome do dodeca-edro. Pessoal, mas por quê? Porque, é, nas, nas ferramentas, nós não temos os sólidos platônicos, temos apenas o cubo, né, pirâmide de cubo. Então, para construir um sólido platônicos, nós temos que seguir outro comando. Então, se a gente digitar aqui o nome dodeca-edro, clicar sobre ele, né, digitar os dois pontos, que foram os pontos que eu criei, que deram origem, ou vai dar origem ao sólido, e aí já está o dodeca-edro formado, para fazer a sua planificação, basta a gente ir lá, nas ferramentas, e selecionar a planificação, clicar sobre o sólido. E aí nós temos o famoso dodeca-edro, no smartphone do aluno, na casa dele, ou onde ele estiver. Vocês estão em Fortaleza, eu estou aqui em Palhano, próximo à Rússia, que a professora Márcia conhece muito bem. Então, aqui é o famoso dodeca-edro. Posso animá-lo, né, e posso representar ele em realidade aumentada, que esse é o xícara da questão, né, eu acredito que seja o grande diferencial, em realidade aumentada, de forma gratuita, diferentemente de estar comprando livros, cartelas de figuras, ou aplicativos. Aqui nós temos a realidade aumentada de forma gratuita. Como? O smartphone tem aqui, no canto inferior direito, né, a opção de realidade aumentada, porque é um smartphone. Então, basta a gente parar um pouquinho e ver a posição para que possa gerar a imagem. Está certo? O momento é pronto. Vai dar certo. Eu vou projetar essa figura sobre o meu notebook. Pronto. Então, nós temos aí o dodeca-edro em realidade aumentada sobre o meu notebook. Se eu quiser animá-lo, vou aqui no conteúdo delizante e coloco ele aí para ter vinda sobre o meu notebook. E aí você pode movimentá-lo igual que eu fazia anteriormente. Se colocar aqui na parte de baixo, vamos imaginar que nós temos aqui ele na palma da nossa mão. Está certo? Então, eu posso fazer isso sobre qualquer superfície, o aluno pode fazer isso em qualquer superfície, na mesa da sua casa, no piloto da sala de aula, no próprio piso da sala. Vamos tentar projetar aqui sobre o chão aqui de casa. vocês estão visualizando aqui, né? No chão do meu quarto, o dodeca-edro em realidade aumentada, você pode aumentar, pode diminuir, pode fazer o que você praticamente bem entender. Eu acredito que isso motiva demais e proporciona grandes aprendizagens para os nossos alunos. Eu acredito que para nós também, né? Então, pessoal, nós podemos fazer isso com qualquer 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 sólido, né? Principalmente os mais complicadinhos que são os sólidos de Platão. Então, eu acho, professor, que de início seria seria isso, né? Uma ideia geral. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode tentar tirar ou em conjunto a gente consegue sanar essas dúvidas, né? De minha parte, por enquanto, seria só perguntas, curiosidades. Quero só lhe parabenizar aí, viu, Fred? Parabéns aí. Fantástico aí essa apresentação. Obrigado. Eu só queria saber mais, assim, sobre essa questão da realidade aumentada. Assim, a gente faz no celular, é no próprio GeoGebra que tem essa opção, como é que é? Na versão para smartphone, Arnaldo, você tem a versão 3D, né? Só que aí, como é no smartphone, já tem essa vantagem maior, né? Que tem a opção para você visualizar, assim como a questão da câmera, do QR Code, esse tipo de coisa, né? Então, o smartphone já tem essa ferramenta a mais. Então, já proporciona a projeção daquela figura espacial que você formou em qualquer superfície. É só você acionar aqui a câmera e esperar o foco e aí, quando você encontra o foco, a figura é projetada, né? E aí, você pode expandir, diminuir, rotacionar, fazer todo aquele trabalho que faz com a figura se a gente está em realidade aumentada. Fredson, consegue me ouvir? Sim, professor. Desculpe, pessoal, que teve um papo aqui, deram uma batida aqui no prédio aqui no São Gerardo, né? Parece que derrubaram um poste aí, mas agora estamos voltando. Deixa eu só perguntar uma coisa, Fredson. Tem como você puxar uma esfera na versão 3D? Tem, professor, também. Tá. Então, eu ia pedir para você puxar uma esfera e tentar ver se consegue fazer um deslocamento dela, tá? E daí, tenta usar a realidade aumentada, se for possível. Já para hoje? Ah, é que eu queria ver se existe essa possibilidade da gente, por exemplo, deslocar um objeto de um local para o outro em realidade aumentado. Pronto. Construir a esfera, professor, eu já construí aqui, mas existe. Só um momento. Pronto. Tenta fazer isso, porque isso já dá uma ideia do que a gente pode fazer. alguma pergunta, pessoal? Eu... tem uma pergunta, talvez seja mais ou menos o óbvio, mas para mim eu não consigo acompanhar, por exemplo, como é que ele fez isso aí? Ele conectou o celular ao computador ou foi? Para poder mostrar a tela do celular para a gente? Só um momento, professor Nilo. Sim, professor, existem vários aplicativos que a gente pode, inclusive aplicativos gratuitos que a gente pode expandir a tela do celular no computador, projetar o celular no computador e projetar também o computador no celular caso a gente queira. Então, o nome desse programinha aqui é Let's Vier. Vou colocar aqui no chat. Let's é um programa gratuito de fácil utilização e a gente baixa gratuitamente e aí faz a projeção da tela do celular no notebook, né? Deixa eu ver se eu consigo só aqui projetar a esfera que o professor pediu. Eu já construí ela. Vou esperar aqui o foco. Olha, professor, está visualizando a esfera? Fred, não está apresentando a tua tela, viu? o teu celular não está apresentando. Pronto, valeu, Arnaldo. Chegou, Arnaldo? Tá, tá chegando, chegou. Pronto, beleza, carregou. Pronto, aí nós temos a esfera, professor. Agora, se eu coloco a movimentar ela para um lado e para o outro, aí é... tentar fazer a animação dela. Tentar fazer a animação dela. Levando de um canto ao outro. Por exemplo, você está no canto direito inferior em cima do notebook, né? Isso. Jogar ele da parte direita inferior do notebook para a parte esquerda superior. deixa eu só tentar girar aqui o celular para ficar melhor. Tá bom. Desliga a câmera, aí tenta só com o aplicativo aberto, aí depois tu liga, depois que tiver. Pronto, é que eu vou fazer. aí, show, deu certíssimo. Viu como nós vamos pensar em conjunto, né, Arnaldo? Pronto, aqui nós temos novamente, tentar projetar aqui a esfera. Pronto, a esfera surgiu. Agora, fazer ela movimentar, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, nós temos a ferramenta de entrada, né, ela não gerou controle deslizante, é o que a gente precisa, professor, é inserir o controle deslizante para fazê-la movimentar, mas no caso, eu acredito que o controle aqui iria fazer ela, ela aumentar ou diminuir de tamanho, mas para ela diminuir é algo que a gente precisa descobrir. Já entendi, tá? mas a gente precisa se familiarizar mais com essa ferramenta, né? Perfeitamente. Tá? Algum questionamento, pessoal? Do Fredson? É possível criar dois objetos ao mesmo tempo, por exemplo, duas bolas, você bater uma na outra, coisa assim? Fazer um choque elástico, né, professor Nildo? Mais ou menos? Em realidade, aumentado, é o que o senhor fala, Nildo? É, poderia ser, né? Pronto, pode ser uma ideia, né, que a gente precisa, no caso, ver como fazer, certo? Porque nesse caso, nesse momento, a gente tem que estudar essa possibilidade, né? buscar aí um meio para produzir, tentar esse efeito. Na verdade, essa questão da realidade aumentada é bem nova, viu, professor Rogério? Normalmente... Não, tudo bem. Mas eu acredito que sim, o que vai depender, o que vai limitar é o software que é aplicado no... esse software aí que você utiliza no smartphone, né? Eu acho que dá para explorar isso aí, para fazer justamente... daria para fazer... Eu acho que dava para botar uma reta na diagonal 3D, né? Colocava uma esfera numa ponta, tá? Com centro... Com centro... Com ponto central da esfera fazendo parte da reta e a outra esfera na parte superior eu acho que dá para animar as esferas. É possível animar o ponto central das esferas para fazer isso que o Nildo colocou. Alô? Estou ouvindo, professor. Eu penso, eu não sei como fazer, certo? Eu estou só imaginando aqui. Mas eu imagino que para fazer uma simulação desse tipo que o professor Nildo está dizendo, você teria que colocar esses dois pontos ali, tangentes da esfera, colocaria duas esferas e colocaria os dois pontos tangentes que iriam se encontrar na simulação, onde eles se tocassem ter a volta, acontecer o choque, não o centro ali, não sei. Talvez através de um raio também, estipular essa distância do raio do centro até a borda até o limite da esfera ali, não sei. Eu acredito que o raio vai fazer aumentar e diminuir a esfera, tá? Isso. Mas, você mobilizando o centro da esfera, você faria mover sobre uma reta, se tivesse uma reta, tá? Claro que no espaço tridimensional, daí essa esfera, ela daria uma escala de aumento e diminuiria também. De início, professor, trabalhar a construção de animar as duas esferas na perspectiva do geolgebra 3D, se a gente conseguir, né, construir as duas esferas e animar o geolgebra no computador comum, né, provavelmente a gente consegue reproduzir ela em realidade aumentada, a questão vai ser somente a gente dominar essa construção das duas esferas e animar com essa ideia que está sendo colocada, né? Mas o Neto aí com certeza ajuda nessa... Eu nunca tentei, porque eu acho que pode ser uma limitação da questão da realidade aumentada, a questão do foco da câmera do celular, né? É verdade, é verdade. Eu nunca tentei, não, posso tentar, mas nunca tentei, não. João Neto, dá uma ajuda para ele, tentem ver se vocês fazem esse desafio. Tá certo, eu posso tentar dar uma olhada, porque inclusive eu estou até com uma disciplina na escola, nessa parte de literários formativos, né, de matemática, eu estou trabalhando em geometria com os alunos, e eles estão começando justamente nessa perspectiva, até para parabenizar o Fredson, porque realmente está sendo uma realidade, os alunos não têm computador, a maioria tem o smartphone, e está sendo muito útil essa utilização. Eu não entendi a última parte que você falou, que cortou aqui. Pronto, essa questão do smartphone está sendo muito útil, né, essa questão do ensino remoto, porque os alunos, por exemplo, eu estou em disciplina que é geometria básica, como é que eu vou trabalhar remotamente geometria, de uma maneira que seja motivadora, que os alunos tenham, tenham ferramentas adequadas para poder reproduzir as figuras, né, então realmente essa questão do smartphone está sendo muito importante, então, por exemplo, eu estou trabalhando com meus alunos nessa perspectiva aí, né, do smartphone, né, eu acho que foi uma ferramenta muito, está sendo, muito útil nesse momento para se trabalhar geometria, né, eu queria parabenizar o Fredson por isso. Agora, assim, essa questão da realidade aumentada, eu já fiz, eu vou ter algumas construções aqui, mas eu não mexer ainda nessa perspectiva de movimento, não, mas pode ser que um limitador seja a questão do foco da câmera, né, do celular. Mas tenta ver com o Fredson se vocês conseguem fazer conjuntamente, a gente ainda tem uma hora, mais ou menos. É, agora eu não sei, porque eu teria que, eu teria que estar com uma telegiagem aqui, eu teria que estar com o software instalado no celular, acho que não estou ainda, esse para a realidade aumentada, né, porque é, deixa eu ver se o meu pega. Eu acho que para um outro encontro, professor Rogério, ficarei mais tranquilo, viu, a gente tentar. Agora eu acho, não sei se daria para fazer, mas eu posso tentar aqui. Vamos tentar, no máximo, a gente pode errar. Fredson, meus parabéns, mas vamos, vamos tentar, eu fiquei motivado. Rogério, eu já pensei que não é gente, viu, porque o Fredson te escolheu, me deixou de lado, e o menino é promissor, esse Rogério tem um olho, viu, que eu vou dizer. Professor, eu digo, senão é que eu estou no impasse da Napa, porque o professor Rogério me escuta, estou no impasse da Napa. Perdão, Arnaldo, você ia falar, perdão. Tentando aqui, eu estou com o meu, o GeoGebra aberto aqui no meu celular, estou tentando aqui construir aqui uma pirâmide, mas eu não estou conseguindo. Eu consigo ocultar os eixos, consigo colocar os dois pontos aqui no plano, mas na hora que eu clico na pirâmide que eu vou realizar ela aqui, e não aparece, eu não estou conseguindo. O GeoGebra que tu instalou é aquele que tem uma pirâmidezinha no ícone dele, não é? É. Pirâmide azul. É o 3D Calculation, que chama. Calculadora, gráfica, GeoGebra 3D. Esse mesmo, Foi esse que eu baixei. Porque tem ele aqui também, Twitch, GeoGebra, Calculadora, tem GeoGebra, Geometria, tem vários, vários deles aqui. Uhum. Né? Tem aquele que tem o acenoidezinha, tem um que tem um círculo e um criângulo. Mas é o da pirâmide, Bernardo. O da pirâmide, né? Pois é. esse mesmo. Aí eu estou tentando construir aqui uma, tentando desenhar aqui uma pirâmide, fazer a pirâmide, né? vamos passar novamente. você está corajoso depois da última apresentação, viu? Estou gostando de ver. É o quê, professor Rogério? Não, tu está corajoso depois da última apresentação. Está vendo que você falou que não sabia, mas eu sabia que você sabia. que não tinha nos ensinado. Ô, rapaz, obrigado. Obrigado, Dussuco. Sim, Fredson. Aí eu clico, né? Eu vou tirar aqui os eixos, né? Vamos lá, um passo a passo aqui, rapidinho aqui, um tutorial comigo. Aí eu vou ocultar os eixos, aí eu volto para... Aí eu volto aqui, aí seleciono o ponto, né? Isso. Para construir uma pirâmide. Uma pirâmide de base triangular ou quadrangular. Pode ser um tetraedro, é, fazer um tetraedro. Pronto. Então você poderia ir direto na ferramenta mais, Arnaldo, e já digitar lá tetraedro, se quiser. Ah. Aí ele já cria. Você cita dois pontos. Vamos fazer junto aqui? Quer que eu transmita novamente? É, é. Pronto. Então eu estou aqui na ferramenta mais, aí está selecionado o ponto aqui. Deixa eu transmitir aqui de novo. Quando aparecer aí, tu me dá o toque. Vejam no chat a sugestão que a Gisele deu. Sim. Apareceu aí, Arnaldo? Sim, apareceu. Pronto. Então vamos lá. Queremos fazer um tetraedro, né? Isso. Então vamos lá. Vamos tirar esses eixos, né? Ocultar os eixos. Ok. Bom, agora vamos criar aqui dois pontos. Certo? Clica aí. Ok. Ok. Aí vamos aqui para a ferramenta de entrada, nessa calculadorazinha. Ah, entendi. Aí o sinal, tem um sinalzinho de mais? Clica nele. Aí já aparece aqui. Sinalzinho de mais, ajuda. Ajuda, sim. Aí no caso, digita lá na parte superior, tetraedro. Tetraedro. Ok. Apareceu aqui. Pronto. Aí eu coloco dentro do parênteses A e B, né? É, só que tem que ser maiúsculo. Seleciono maiúsculo, aí A, vírgula, B. Aí já aparece. Ok, perfeito. Perfeito. Porque eu vou dar uma aula aqui com a minha colega Italândia. Está vendo aí, Italândia? Você chegou agora, né? Não, não pegou... Pois é. Eu vou dar um... Perdi, perdi. Nós? Pois é. Aí quer planificar, Arnaldo? Quer planificar o tetraedro? Sim, espera aí. Então eu estou vendo aqui, o tetraedro, estou tirando. Eu já vi. Faz uma... Aí no teu quarto para ela ver. Realidade aumentada para a Italândia ver. É, aí agora para a realidade aumentar, não, primeiro vamos planificar, né? É, vamos planificar ele. Como é? Pronto, para planificar, volta lá nas ferramentas gráficas, ao lado da calculadora, né? Sim. Aí, toca em planificação e toca no tetraedro. Vou mais, vou em mais, deixa eu ver onde é que tem planificação aqui. Calma, não, calma. É, ferramentas gráficas, aqui, ao lado da calculadora, aí no canto inferior, direito, não tem essa, 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 essa parte aí em cima, não tem. Ah, peraí. Abaixo do cubo, deve sair do aí. Não, não, tem, tem só até, quer ver, ó, deixa eu te explicar aqui. Tem, essas, essas três barrinhas aí, acima do tetraedro, tem, tem essas três barrinhas e essa setinha, ok. Agora, essa, essa linha que tem acima dele aí, não tem não. Estranho, né? Clica no mais, para ver se não tem na parte de baixo, Arnão. Mais, né? É. Achei, planificação aqui. Pronto. Planificação, pronto, planificou, tá igual. Aí, ele cria um controle deslizante, onde? Que eu animo. Lá na, nas ferramentas de entrada, tipo essa calculadorazinha. Aí, você tem o controle deslizante. Você pode mover, ou você pode animar, né? Só clicar aqui na setinha, pronto, já animou. Beleza, agora vamos para a realidade aumentada. Tá, tá indo ótimo aí, tá perfeito. Aqui vai dar uma aula show. Aí, eu clico para a câmera, para fazer a realidade aumentada. É. Tu clica no AR, entendeu? Porque tem coisa. No AR? É, tem AR. É AR. AR. Quando tu coloca no 3D, tu volta para aquele formato lá que ele estava. Aí, quando está no 3D, aparece a opção AR, entendeu? A grande questão aí, é que, para fazer essa questão, o movimento, como é que cria o controle deslizante? Porque, assim, quando você vai criar a ferramenta, ele, a gente está criando, por exemplo, essa figura aí, a partir da ferramenta, não é? Então, a partir da ferramenta, ele libera para você, no caso, por exemplo, você vai colocar, no caso do, do cubo, né? Você vai criar, para você criar o cubo, você precisa definir dois pontos, não é? Um desses pontos tem que estar, por exemplo, associado a um controle deslizante, por exemplo, né? Para conseguir a movimentação, num ponto desse. Mas, a grande questão aí, seria, no caso, uma translação, né? Você está entendendo? Para fazer esse movimento aí, que o professor, por exemplo, Rogério, pediu. Eu não estou achando onde é que está essa ferramenta de translação, você tem que entrar com a ferramenta mesmo, tem que ver quais são as possibilidades de comando aí, desse software específico, né? Porque o GeoGebra tem várias, isso é uma versão específica, né? Para, 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 para que eles chamam de calculadora 3D, né? Na verdade, quando você vai instalar, dá para instalar em qualquer smartphone, e fácil de usar também. João Neto, faz um print para nós aí, da nossa apresentação, que a gente fez. Boa, Arnaldo. É, eu acho que movimentar ele aqui no momento, nós temos essa limitação, temos que estudar a respeito. Tem que, tem que fazer, não, mas o comando seria a translação, viu? Translação e rocação. Agora, tem que saber se esse comando tem, existe nessa calculadora 3D. Eu estava procurando aqui, eu não achei não, mas pode ser que tenha. Onde é que tem a lista de comandos aqui? Tem? Tem como ver isso aqui agora? Se for colocar na ferramenta de entrada, ela não mais digita, sabe? Não aparece não? Ah, vem lá para ver se tem alguma coisa, bota, se está em inglês, esse aí, essa versão, bota rotate, ou sei lá, translation. Vou colocar na ferramenta de ajuda. Vai lá, pronto. Pronto, procura aí todos os comandos, plano ajuda, vamos ver se tem aí alguma coisa. Ó, tem, tem que ver só a sintaxe, como é aí, né? Aí, cria, por exemplo, um teta, um cubo, um tetraedo, qualquer, qualquer coisa do tipo, só para a gente ver se a gente consegue fazer. Porque tem mais. Translandal, tetraedo, Peraí, deixa eu ver se eu... Translandal, tetraedo, AB, será que é assim? Ah, foi não. translandal, tetraedo, AB, mas o caminho eu acho que é esse, Juneto, agora falta alguma coisa aqui. Translandal, tetraedo, AB. Seria melhor tu criar primeiro, viu, Fredson, tetraedo, e depois colocar a ferramenta Transladar com aquilo que tu criou, né? Pronto, tem aí, tu tem essa figura, vamos tentar colocar o Transladar para essa figura? como é que seria aí, mamãe, que eu confesso que eu não aqui. Porque deveria ser o Comoro sim, Transladar, aí no caso, tetraedo. É, a sintaxe é essa mesmo, tetraedro? É, tetraedo AB, né? Foi criado sobre dois pontos, né? Isso, mas ele está dessa forma lá, na hora que tu criou, como é que está aí, como é que está representado aí, na janela de álgebra? Cadê? Deixa eu ver. É porque ele é um objeto, né? Certo? Então, você vai Transladar um objeto, então, é porque às vezes o comando Transladar, na sintaxe, tem que saber, se ele Transladar um objeto, se ele vai Transladar um ponto, se ele vai Transladar dois pontos, então, se ele for Transladar, por exemplo, dois pontos, eu tenho que pegar só os dois pontos, e não o objeto, entendeu? Porque aí ele Transladar um objeto. É, ele vai ter que descobrir posteriormente, né? É, a fórmula que aparece aí, qual é a fórmula que aparece aí, Jeanette, no ponto, está vendo? Estamos aqui na danadinha. Círculo, distância, não, esse está bem, essa é a fórmula todinha, é porque tu, é porque, não, cara, tira essa questão do planificar, tira, porque pode ser que ter dando pra, deixa só o tetraedo mesmo. Tira a planificação. Tira só, por exemplo, o mais simples possível, tentar fazer com o mais simples pra ver se consegue evoluir pra um ano. Pronto, dois pontos. Pronto. Aí vamos, quer tetraer mesmo? É, coloca aí só pra ver, pra ver o que é que dá, porque com esses dois pontos que é mais fácil a gente, só pra ver se a ferramenta funciona mesmo, né? Porque, assim, uma outra pergunta que pode haver com relação a isso, é se eu posso construir, porque, assim, existe duas formas de você construir uma figura geométrica no espaço, num programa desse. Uma é utilizando diretamente a ferramenta e outra é você utilizando a própria programação do GeoGebra, entendeu? Você construir no passo a passo, né? Sem usar a ferramenta. Tá entendendo? Então, a grande questão é será que ele faz essa translação? Você, que é o que você está na ferramenta pronta? Porque se... Eu nunca vi, não. Sinceramente. João Neto, eu acho que nós temos que estudar no GeoGebra comum, vamos dizer assim, pra depois a gente tentar reproduzir no smartphone e tentar reproduzir. não dá pra fazer, certo? O problema é que eu quero saber a limitação desse, do 3D, né? Aí, se a gente conseguir fazer a translação, a rotação no 3D, certo? Aí, a gente tenta passar pra realidade aumentada, né? Que é o AR, não é que é. Entendeu? Mas se a gente conseguir, aí, eu acho que na realidade aumentada, o único fator que pode ser limitante é a questão do foco da câmera, porque quando a gente coloca o foco na superfície, ele não delimita nenhuma área, né? É, ele fica... Pronto, ele fica fixo, né? Esse projeto fica fixo. É, ele tem uma área específica. É, realmente, uma pergunta boa, não foi, professor Rogério? Não, professor Rogério, foi uma pergunta show de bola. Enfim, uma pergunta aqui que ainda tô pensando até onde a resposta. É, mas... Bom, eu já aprendi uma coisa sobre realidade aumentada, que eu preciso baixar esse Let's View, né? Não, o Let's View é só pra você fazer a projeção no PC, mas não precisa, não. Por exemplo, eu fiz aqui, eu abri o software, o nome dele é calculadora, você vai lá na Play Store, baixa, baixa esse, o nome é calculadora 3D. Certo. O Gebra, é. Aí, quando você abre ele, é um software normal que você utiliza no celular. Você tá entendendo? Você faz a realidade com o seu celular. O que o Fredson fez foi espelhar a imagem do celular no computador e transmitir pra gente. Mas você pode fazer sem precisar usar o Let's View. Let's View é só se você quiser pra apresentação, né? Pronto, isso mesmo. Disse tudo, Janete. Só que eu não tô conseguindo fazer o espelhamento aqui do meu, no computador. Já baixei o Let's View também, mas eu não tô... Ele tá conectado no mesmo Wi-Fi. É via cabo ou é via Wi-Fi? Não, vamos fazer junto aqui, Arnaldo. Se dá certo. Pronto. Vamos lá? Vai junto que eu quero aprender. Pronto. Baixou o Let's aí, né? Sim. Aí você fica com ele. Com ele aberto aqui. Pronto. Você tá com ele aberto. Você tá com ele... Tem que estar no notebook e tem que estar no celular. Sim. Tá nessa tela aí, o meu. Peraí, Mati. Vai aprender isso aí também, que eu nunca consegui compartilhar a tela do celular no computador. Peraí, eu vou baixar. É isso aí, Italândia. Vamos dar um show, viu? Terça-feira. Com certeza. A professora tá aí só ouvindo, só prestando atenção, viu, Italândia? Coloque lá de novo pra mim ver o nome do aplicativo, por favor. Na hora que a gente digita Let's no Play Store, já aparece a opção. A primeira é Let's View. Qualquer coisa, Fredson. Tu coloca a câmera do... A tua câmera da tela, tu coloca assim na frente, o telefone na frente da câmera pra gente ver o teu espaço no celular antes de tu... Antes de tu conectar. Tá entendendo? Certo. Tira a câmera, o foco do teu rosto e coloca pro teu celular pra gente ver. Eu acho que se não for muito difícil. Porque a gente vai fazer isso. Eu tô muito interessado nisso porque eu acho que vai ser uma boa ferramenta pra aula que a gente vai fazer terça junto com a Italândia. Eu até dei pitaco que só na aula dela passada e fiquei até depois pensando assim que ela deve ter ficado muito chateada comigo. Eu não. Achei muito bom. Vai contribuir. Com certeza, adorei. Viu, Arnaldo? Pronto, eu consegui baixar. Aí tem que abrir o quê no computador? É o Wi-Fi, é? Só uma... notebook descarregando. Sim, vamos lá. Como é que nós estamos? Vamos fazer a projeção do Let's View no computador, do telefone. Pronto. Abriu o aplicativo aí no notebook, né? Abriu já? Você tem que abrir ele no notebook. Ah, tem que instalar ele no notebook, é? É, tem que instalar nos dois. No notebook e no celular. Ah, entendi. Aí eles vão tipo emparelhar, né? Ah, então peraí, que eu não instalei no notebook, não. Uou! Tô baixando aqui, Fred. Só um minutinho aí, que ele tá andando aqui. Doze segundos. Tranquilo. Tchau, 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 tchau. Apareceu a imagem aí, pessoal, do programa? Apareceu sim, tá aparecendo. Pronto. Quando você instala no computador, ele vai abrir essa imagem aqui, no computador, no notebook. É, tô instalando aqui o meu. Pronto. Ele já acha o IP, né? Eu instalei aqui no meu, e já apareceu o provedor e o IP, né? Como tá mostrando aí, né? Vai ficar antes. É. Aí vai se atualizar, né? Por lá com ele, né? Exatamente. Vamos ver como é que tu faz. Espera aí, o Arnaldo aí. Aí, na próxima. Tá chegando aqui. É porque o meu processador, é aquele processador mais antigo, o Lentium. Vocês conhecem, né? Tá certo. O meu computador, ele não tem mais memória, não. Ele tá só com uma vaga lembrança. Próximo curso de GeoGebra, vou ter que contratar uma internet porreta, igual a do João Neto aí, pra poder conseguir, porque a minha... Mas, eu tinha sérios problemas com a minha internet, caía direto, aí eu troquei o provedor. Troquei, e desde então não cago nunca mais. O problema era o provedor. Eu tinha a Multiplay, aí desisti da Multiplay, e agora eu tô contra a internet. Muito melhor. Melhor coisa que eu fiz. concluir, concluir aqui. Agora eu tenho que ir lá na área de trabalho e abrir o programa, né? Só um minuto, peraí. Vai fazer o que, hein, Fred? Depois que tá essa tela aberta. Pronto, aí na parte superior, você tem dois retângulos, espelhar o celular e espelhar o PC. Não é assim? É, fone screen é meu, é certo. Só confira que tá na primeira opção, espelhar o celular. Ok. Certo? Aí eu vou espelhar o meu celular agora aqui, pra vocês poderem ver como é que é no celular, né? Vou tirar essa apresentação aqui. Todos já visualizaram a imagem? Pronto, eu tô na tela. Eu tô... Tá ouvindo? Meu microfone. No notebook, todo mundo já visualizou. Não foi essa tela? E confirma aqui na primeira opção, espelhar o celular. Peraí, peraí. Não, não tô vendo aqui a apresentação, não. Eu não tô vendo, não. Vou tirar ela. Certo. Aí eu vou fazer o quê? Peraí, aí, agora que eu preciso ver aí. Onde é que eu... Ah, espelhar o celular, bem em cima. Bom, espelhar o celular. Aí eu vou tirar essa tela e vou mostrar agora o celular, tá bom? Ah, agora você vai pro celular, né? Pronto. Aí já fez o que você tem que fazer, né? Agora você vai pro celular. Pronto. Aí no celular... O celular... Redirecionar, é. É, porque o meu acho que tá em... Redirecionar. Fone, screen... My home. Aí abaixo de... Abaixo de conexão, não tem a expressão, né? Let's have. É só você clicar nele. É só apresentar o celular, ele já apresenta, eu não consigo mostrar. Na câmera não dá certo, não. Tá, tá. Vou tentar aqui, ó. Tá visível aí? Tô vendo. Tá. Tá, tô vendo aqui. Let's view user. Aí espelhar a tela do celular, né? Você clica nele, espelhar a tela do celular. Pronto. Já foi. Ah, tanto dá pra fazer indo como voltando, né? Isso, perfeitamente. Deu certo aí, pessoal? Olha, o meu deu certo. O meu também. Deu até uma microfonia. Isso é normal, é? Ou não? É pelos olhos que estão ligados, não? Aqui. Deve ser por isso. Quando sair aqui da reunião, deve funcionar direitinho. Então, é só apertar aqui na conexão alerte, viu, aí meu computador, e aí eu coloco a tela do computador ou do celular. Isso, obrigada, viu, Fred? De nada. Ok, pessoal? Ok, ok. Deu tudo certo aqui. Obrigado, Fred. De nada. Professor? Professor? Ok. Pronto, deu certo. Agora vou desconectar. Pronto. Pronto, aqui deu certo. Mas a velocidade da minha internet está a fogo, viu? Mas aí, no caso, professor, o senhor está usando os dois? Ah, é, porque está usando aqui também o... Não, porque... Está usando o MIT, né? Aqui, a internet do computador foi a que caiu. Ah, tá. Mas eu estou no 4G. É, aí não dá, não dá, realmente. Aí é complicado, está entendendo? Verdade, verdade. Agora, Fred, esse programa, ele é... Só tem o menu dele em inglês, não tem ele em português, não, né? É, ele é em inglês. Mas, assim... São poucos os passos, né? Poucos os comandos para a gente... Não, eu tinha a impressão que tinha visto o teu em português, aí eu estava... É, é, aqui aparece... Tu vê direitinho aí, ou... Porque agora eu não lembro. Deixa eu ver aqui. Achei, pronto. Desenrolou. Vou espelhar aqui rapidinho a tela do... De novo. Mostrar aqui a do computador. Dá certo. Não desenrolar é tudo, viu, Arnaldo? Porque eu tinha visto que o teu estava em português, aí. É, está em português. Espera aí que a gente se enrola. Deixa eu ver... Linguagem, está aqui. Linguagem, já achei. Achei, pronto. Na parte superior, né? Configuração. É, português, está aqui. Pronto. Já consegui. Valeu, obrigado. Eu vou deixar um pouco quieto aqui por conta da reunião, né? É, agora eu tinha visto uma ferramenta do próprio Google que você conseguiu espelhar. Estou tentando lembrar aqui onde era. Também, viu? Você pode utilizar a própria ferramenta do Google para você espelhar o celular. Beleza. Não sei se é melhor, mas eu vou dar uma pesquisada também. Mas qualquer uma das... Existem outros aplicativos, Janete. Agora, eu achei, assim, esse aqui, tipo, mais... Bem simples, mas tem outros também. Exatamente. Vários outros. Ok, professor, por enquanto. Ok. O Toninho está aí? Estou aqui, professor. Toninho, Toninho. Era para você ter ajudado o Fred, só um pouco. Alô? Oi, estou aqui, estou aqui, professor. Não, eu sei que você está aí, mas era para você ter ajudado o Fred, só um pouco fez a apresentação sozinho. professor, mas é porque ele não... Na passada, ele não pôde estar presente, né? Por conta disso, ele não estava sabendo, né? Acredito que foi por isso. E aí, Fredson, o que você pode apresentar na semana que vem? A Italândia levantou a mão, gente. Acho que ela quer falar alguma coisa. Ah, tá. E o Fred, viu, está de parabéns. Deu um show aí, viu, Fred? Parabéns. Obrigado. Obrigado pela contribuição, viu, amigo? Excelente. Aí, depois, eu fiquei curiosa. Eu quero ver depois a gravação para esse começo de... Eu perdi a apresentação do Fredson todinha, mas só esse final eu já fiquei apaixonada, porque sempre eu via no Facebook o professor Humberto Bertolosi colocando essa realidade aumentada, né? Eu nunca tinha trabalhado mesmo ter feito nada com realidade aumentada, mas eu me apaixonei aqui pela proposta, né? Pode trazer mais atividades para nós. Pode botar o dever para casa, para nós. Mas eu levantei a mão porque eu fiquei com dúvida. Quando eu apresento aí na tela, né? Como você estava fazendo, é a mesma coisa que a gente faz no Meet mesmo, né? É só apresentar a tela, né? Lá embaixo mesmo, e aparece aí, né? Isso não tem mais nada em relação à apresentação, não é? É normal, né? Você pede para apresentar a tela e aparece a do celular. É isso? Isso mesmo, Tailândia. Normalmente, você compartilha a tela como se compartilha uma apresentação de slide normalmente, viu? Tá certo, obrigada. Bom... Eu queria... Queria ver a semana que vem. Doinho, você tem condição de apresentar uma continuidade desse trabalho do Fredson? Professor, é... Estou aqui com uma internet também, está um 3G. Mas o Fredson aí conseguiu apresentar muito bem. Eu posso sim, professor. Posso vir aí com o Fredson e... E ver na próxima semana para a gente fazer junto, tá bom? Próxima semana não, daqui a 15 dias. Isso, na próxima apresentação. Certo. Tá? Então, daqui a 15 dias, o que você vai apresentar para a gente? Eu vou verificar aqui, professor, mas algumas construções geométricas também que eu vou... que eu vou estar fazendo na minha interação. Mas eu... Da próxima eu coloco no grupo. Tá, mas tenta apresentar alguma coisa que não foi apresentada ainda. Porque, por exemplo, na apresentação do Fredson, nós tivemos a originalidade de apresentar a realidade aumentada. Tá? E ele vai trabalhar nessa perspectiva, no trabalho do mestrado. está certo. Tá certo. Pessoal, pergunta para o Fredson, mais perguntas? Eu quero parabenizar o Fredson, porque aí eu vi uma possibilidade também, Fredson, de a gente trabalhar uma matemática dos anos iniciais, não é? Achei muito interessante, porque eu usava o GeoGebra 3D, mas, assim, você hoje trouxe uma luz. uma luz que eu gostei muito, viu? E estou vendo aí uma possibilidade, assim, de inovar nessa parte do ensino, viu? Eu acho que é uma proposta interessante mesmo de pesquisa. Gostei muito. Estou aqui fazendo algumas reflexões. Já vou querer, possivelmente, na minha próxima aula de geometria, já vou colocar umas coisas assim para desafiar aqui meus alunos. Achei muito interessante, gostei muito. Eu vou me aprofundar mais para usar com mais habilidade os dois programas. Parabéns, Fredson. Eu acho que é por aí mesmo. Eu passo a palavra para vocês. Eu acho que hoje nós tivemos, vamos dizer, algo também que atendeu o aprofundamento, a aprendizagem do GeoGebra, não é? Afrânio, você gostaria de comentar alguma coisa? Só um instante, Rogério. Dizendo que eu acho que a cada dia a gente traz aqui uma novidade, né? O João Neto também está apostando naqueles módulos. Eu acho que é super interessante. Eu acho que a gente está caminhando bem. Eu também tenho uma sugestão, assim, né? Uma coisa assim que sem querer trazer mais aborrecimento, né? Para o nosso colega João Neto, que eu sei que ele é um cara muito ocupado. Eu vejo a luta dele diária. Mas, assim, em um outro momento, uma outra possibilidade, a gente poderia também ver, assim, o curso do João Neto, pegar, assim, um módulo dele, alguma coisa, algumas tarefas que ele fez e tentar reproduzir aqui, entendeu? Eu acho que ia ficar, ia ser um bom momento de aprendizado também. Tentar a gente refazer aquelas construções que ele faz lá, a gente pegar uma aula e tentar a gente fazer aqui. Nesse estilo, assim, que a gente fez aqui com o Fred, assim, cooperativo, né? Uma pessoa ensinando e cada um no seu computador tentando fazer também. Acho que uma aula fica muito boa, assim. Afrânio? Diga, colega. Pois é, achei ótimo. Essa coisa da realidade virtual aumentada, né? Até mostrei aqui para o meu filho, que a gente divide o mesmo quarto, o que diz respeito às teleconferências de hoje, né? E aí, é massa demais. Só para deixar vocês a passo da minha realidade com o GeoGebra, da minha experiência com o GeoGebra, eu já comecei a trabalhar com meus alunos lá daquela disciplina que eu falei para vocês, não sei se vocês se lembram, modelagem computacional para o ensino da física, disciplina computativa, até. E aí, a gente começou agora, nessa semana, a ver o GeoGebra. Mas, eu estou muito receoso, né? Porque, eu disse para eles, olha, não estou esperado isso nenhum. Começando agora, conheço muito pouco, e a gente vai aprender juntos. E está sendo interessante, mas é muito... A experiência que eu tive no início, né? De... Porque, obviamente, eu preparei uma aula, né? Fiz uma pequena simulação de um movimento uniformemente variado, uniforme, uniformemente variado, aquelas coisas que a gente já aprendeu, né? Mas, o interessante é que, apesar de eu ter já visto todos esses móveis aí, né? Até o... Até o terceiro, e já ter assistido essas aulas de vocês, e tal, mas, quando eu fui botar a mão na massa mesmo, essa vai fazer, né? Modelagem bem simples, rapaz, mas... Eu penei que só, viu? Eu penei que só, o que fazer realmente é outra história, né? É que realmente praticar muito, mas é muito... É muito prazeroso, porque... Eu acho que ele há um futuro muito grande mesmo, né? No ensino da física com o geogérico. E aí, o que o... O professor Arnaldo que colocou, né? Esse formato aí que a gente encontrou, por acaso, de a gente... Que é um desafio a gente fazer, é justamente o formato que eu também utilizo nessa disciplina, né? Trabalho com... Faço explanação, as coisas e tal, depois a gente olha, vamos agora tentar... Porque é um problema, e esse problema nasce na hora, né? Não é um problema que eu já venho, já trouxe. Pois é, é meio perigoso, porque às vezes o problema é complicado, nem o professor, às vezes conseguem resolver na hora, como a gente sabe. Mas é muito legal, porque aí, o aluno se vê também na posição do professor e vice-versa, e isso eu acho que é um lugar interessante. Mas, podemos fazer esse tipo de coisa, e eu acho que cada um trazer um problema. Eu acho que deve ter uma... no início, pelo menos uma hora, da explanação de alguma coisa, da apresentação de algum trabalho, de algum tema, né? Como a gente vem fazendo. Mas, o outro momento, um momento em que as pessoas colocam os problemas. Olha, como eu, por exemplo, já passei um problema para a Gisele. De hoje para cá, eu descobri um... Eu tive um problema, né? Com a programação. E eu passei esse problema para a Gisele. Mas, eu acho que a gente pode ter esse espaço aqui. Esperar, se der tempo de esperar, a gente esperar as quintas-feiras e, olha, tive esse problema, como é que a gente resolve? É interessante. é isso, doutor Cagreiro. Mas, aquele negócio da bolsa de extensão, eu nem estou acompanhando. Quando é que sai o resultado, vocês sabem? Definitivo? O que o César me falou é que era agora do começo do mês. Mas, eu estou esperando para ver também. Deve estar lá no cronograma, só que eu não marquei nessa onde vai sair o resultado. Pois é. Esse dia, eu tenho dado muita atenção às disciplinas da graduação, sabe? Como é? Esse dia, eu tenho dado muita atenção às disciplinas da graduação, não fiquei um pouquinho fora de órbita. com o retorno dessa pandemia, está todo mundo preocupado. Então, fica um pouquinho difícil para a gente. Parabéns, você que já pegou a Covid, já está imune, e se livrou dessa coisa horrorosa. Quer dizer, esse é o pior momento de pegar, a Covid. O melhor momento foi que você pegou. É, mas, a gente fica assustado, né? De como a coisa se encaminhou para essa história de irresponsabilidade e tudo mais, né? Eu não vou ficar calado, não, viu? Aí, quem estiver gravando, já está gravando, né? Mas, se eu for por esse presidente de merda, que eu diga mesmo assim. Estão querendo calar a boca da gente, mas eu não vou ficar calado, não. Vocês viram o que aconteceu com o reitor lá, né? Os caras estão querendo que ele fique calado por, né? Que pare de fazer crítica por dois anos para poder retirar o processo, né? É, loucura isso. Isso é inconstitucional. Mas, enfim. Obrigado. Bom, morre de medo. Eu acho que por hoje tem mais perguntas, pessoal, pessoal. Eu acho que por hoje é só. Eu acho que o áudio está cortando um pouco, mas dá para ouvir. Pois é, é isso, Rogério. Eu agradeço novamente, né? É, me desculpe hoje, até essa confusão da internet que aí não cai, né? Atrapalhou um pouquinho, mas, graças a Deus, a Mazé segurou as ondas aí. Eu tenho só uma dúvida também. Eu tenho uma dúvida também. Eu queria, porque é o seguinte, quando começam as aulas, as minhas aulas começam talvez no ano já, viu, pessoal? Aí, vai ter umas disciplinas lá que é exatamente nesse horário agora, na quinta-feira, à tarde. E aí, eu não sei como é que vai ficar a situação, né? Porque a prioridade para mim, no caso, vai ser as disciplinas, né? Aí, se não, não só por minha causa, né? Não sei, se for só por mim, não vai ter como, né? Mas, a gente vê, porque eu não sei também ainda, não posso afirmar como é que vai ser o horário, mas, pelo que eu já vi lá nos grupos, nos comentários, vai ter umas duas disciplinas na quinta-feira à tarde. Então, eu não vou dar conta de acompanhar, talvez, o grupo aí. Se for assim, eu vou ter que estar priorizando lá, né? Eu vou estar perdendo aqui. Se fosse possível, a gente... A gente não sabe como vai ser também o próximo semestre, né? Daqui a um mês, o semestre acaba, né? E a gente deve estar voltando, vai ter um recesso e a gente deve estar retornando aí no começo de maio, né? Então, a gente também tem as nossas dúvidas com respeito a isso. Está certo? Bom, por hoje, eu acho que é só, né? a próxima reunião ainda a gente tem, né? Mazé, queria falar alguma coisa, Mazé? Vamos só perguntar para a gravação, se já está na hora. Eu gostaria só de fazer um convite, né, para todo mundo, não sei se vocês já viram aí nas mídias, é que semana que vem vai acontecer o evento que nós estamos organizando, que é GeoGebra por Elas, né? Que vai ser um evento organizado por mulheres, devido a essa iniciativa do Mês da Mulher, e todo mundo está convidado, A gente traz temáticas do básico até um pouquinho mais avançado, vamos trazer palestrantes que vão falar tanto do GeoGebra básico para o GeoGebra aplicado no ensino superior, então fica o convite para quem tiver interesse em se inscrever, em participar desse nosso primeiro evento. Já me inscrevi em tudo, Italândia, já estou em todas as oficinas lá, inclusive na sua. Que maravilha! Eu sou só uma das convidadas, viu, pessoal? Não estou na comissão, mas eu estou aproveitando e divulgando, já que é a primeira edição, para a gente ter o maior número de participantes, para a gente levar mais ainda o GeoGebra para as salas de aula, tentar atrair o máximo de professores possíveis. E também para os alunos, que eu já convidei meus alunos para eles participarem também, como o curso vai acontecer as palestras mais à noite, no final da tarde, à noite, então eu estou convidando meus alunos também para participar. Então, sinto-se à vontade também de convidar o de vocês. Perfeito. Gente, eu estou cansado, mas Mas, se quiser encerrar a gravação, o pessoal... Então, boa tarde a todos, uma tarde muito produtiva, de muito aprendizado, gostei bastante, como sempre tem sido, não é? Pois é. Um abraço a todos também.